O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, pique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos lá no oficial e eu fui! Horóscopo do dia, horóscopo diário, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon e vou ler para você agora o que a astrologia tem para falar sobre o seu signo. Amor, dinheiro, trabalho, saúde, tudo que você precisa saber para ter um dia abençoado. A semana está só começando, ser de luz, ser abençoado. A semana será de muita vitória, muita conquista, você vai bater as metas que precisa do serviço. Aquele serviço que você tanto procura vai ser seu, basta você crer. Você crer que vai ser seu? Se você crer que vai ser seu, realmente ele será seu. Pensamento positivo remove montanhas, lembre-se, o estado de humor, quem decide a sorte não é a pessoa, é o estado de humor. Se você está feliz, você está feliz. Se você acorda triste, você não tem um bom dia. Semana abençoada, produtiva e de muitas conquistas. Fica atento nas redes sociais, quem sabe aquela grande oportunidade que você quer, você conquista. A Lua está bem otimista essa semana, então se você costuma fazer fez na loteria, ou se você participa de sorteios no Instagram, no Facebook, essa semana você pode ter uma grata surpresa. Essa semana está, a Lua está pimpona para ajudar todo mundo. Essa semana é uma semana próspera, hein? Ah, eu se eu fosse você, eu aproveitava isso. Se você é vendedor, vai ter uma melhor persuasão. Dona de casa, aquele bolo vai ficar perfeito, sem defeito. Pode crer. Muito beijo na boca, muito carinho, emprego, dinheiro em abundância para você, porque você merece ser feliz. Bora para a leitura. Horóscopo do dia Aries. Algumas mudanças que você deseja para a sua carreira terão mais chances de se concretizar hoje. A Lua brilha na sua casa das transformações e se estil com Plutão e Saturno, o que dá aquela força para você rever planos, virar o jogo e dar um novo rumo aos seus ideais. A fada sensata Lua incentiva você a lutar pelo seu crescimento. Envia bons estímulos para os estudos. Você vai mostrar mais interesse e vontade de progredir o trabalho. E isso pode abrir novas portas para você no emprego. E ainda garantir uma grana extra no bolso. Arianô. Amém que fala. Só não espere que tudo caia do céu. Terá que trabalhar e batalhar muito para ver os resultados. Na vida amorosa, a atração por colega deve balançar esse coração. Converse e descubra se vocês estão na mesma sintonia. Na vida doida, se já tem alguém para chamar de seu, evite se estressar com um mozão por problemas de rotina. Deixe a louça na pia e aposte numa noite romântica cheia de chamego. Que maravilha! Família. Sua família poderá te fornecer muitos momentos bons e incríveis. Compartilhe sempre sua vida com eles. Carreira. Não permaneça em um lugar que não valoriza suas qualificações. Procure uma oportunidade que se encaixe melhor em você. Frase para você do dia. Meu coração fez novas escolhas. Minha vida mudou de rumo. O que ontem eu amava, hoje eu nem lembro. Essa é a frase típica para o Ariano Raiz. Para você de Ares. Afinidade amorosa com Capricórnio. Com Touro. Com Câncer. E com Leão. Para você de Ares. Se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, inscreva-se no canal. E não se esqueça que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que os seus sonhos se realizem. Que seja uma semana abençoada. A semana está só começando. Lembrando que estamos no final do mês. E isso influencia muito, muito, muito na lua. Então atenção ao que você compartilha com os outros. Atenção ao que você fala para os outros. Nem todo mundo quer o seu bem. Atenção, beleza, Ariano? Se não é inscrito no canal, curta, compartilha, se inscreva no canal. Gratidão sempre. Repita sempre para você. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre ser de luz. Mapa astral. Você é aquelas pessoas que sempre teve curiosidade de ter o mapa astral interpretado? Por R$24,90. Você acha que você pode ter? Sim, você pode ter agora o seu mapa astral. O mapa astral é um poderoso instrumento de autoconhecimento capaz de realizar previsões a partir do seu signo. Dá as casas astrais e energia dos atos. Compreenda melhor o seu jeito no amor, em casa, trabalhe ou com amigos. O mapa astral te ajuda a responder muitas questões. O WhatsApp está na tela. Ajuda principalmente com o que você espera em relação. Tipos de pessoas pela qual você sente atração. Os desafios que você precisa vencer. Como viver melhor no amor. Por que o relacionamento que você vai, às vezes, dá errado? Ou quase sempre dá errado. As pessoas acabam brigando com você sem motivo algum. Está muito bem o amor. De repente mudou. Por quê? Seus instintos e desejos conscientes. O que você projeta no mundo? Com quem você deseja estar? O que te satisfaz? Quais são as suas fantasias a dois? Em quais áreas você tem mais chance de destacar no serviço? Suas principais qualidades, perfil profissional. Atividades mais favoráveis para aumentar sua renda. Aptidão e talentos. Que você pode explorar melhor e tirar o melhor de si. O mapa astral responde essas e muitas outras questões. Seja mais feliz no amor, no trabalho e com a família. Se conheça melhor. Só assim você pode viver melhor. O mapa astral agora é por R$24,90. Não sei até quando a promoção. Eu estou com uma fila mais ou menos todo dia. Uma fila de 8 a 10 mapa astral por dia. Então, é porque a promoção está muito boa. O pessoal está procurando. Eu tenho curiosidade de saber o mapa astral, mas nunca fui atrás. Então, como agora está barato, posso pagar no boleto, no cartão. Vai fazer. Tá bom? Faça você também. Você merece ser feliz. R$24,90. O WhatsApp está na tela. R$24,90. R$24,90. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E aí Legenda Adriana Zanotto